Olá, o Mosaico de hoje vem abençoado pelas festas juninas e dominado pela música brasileira, com participações especiais de várias partes do mundo. Teremos também artes visuais, cinema e muito mais. Estamos juntos a partir de agora no Mosaico número 19. Em todo o Brasil, as festas juninas dominam, é claro, o mês de junho e seus três santos católicos padroeiros. Santo Antônio, no dia 13 de junho, São João, dia 24 e São Pedro, dia 29. É um ciclo de festejos que está arraigado em todo o povo brasileiro, não apenas nos de fé católica. Quem nos fala sobre essa tradição, que para muitos é maior e mais forte que até o próprio Carnaval, é o jornalista Carlos Borges. Olá, comad Cone! Muitos de vocês aí que estão acompanhando o Mosaico sabem que tanto você quanto eu somos baianos, né? E baiano é nordestino, claro, com muito orgulho. Portanto, as festas juninas estão no âmago da cultura da Bahia, desde sempre. Mas qual é mesmo a origem desse período de festas tão lindo, gostoso e brasileiro que são as festas Santo Antônio, São João e São Pedro? Depois do Carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho. Pleno verão europeu! No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo, as pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a três santos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio, as mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo, até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteiriça. Ou seja, o dia é do santo, mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilho e sai falando a narrier? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto! A coisa ficou bem animada. Falou em acordeon? Uma das figuras mais marcantes das festas juninas? Quase impossível passar por uma sem ouvir uma de suas músicas. Foi Luiz Gonzaga, o rei do baião. Ele difundiu e popularizou as festas juninas, cantando sobre o sertão e o povo nordestino. Canções como Asa Branca, Chote das Meninas e Vida de Viajante são o repertório certo nessa temporada e clássicos da música brasileira. Oi! Bem chegando! É o forró de Juventus! Quintura Quente! Uma das caras mais bonitas com o Madicone das festas juninas são as quadrilhas. Elas evoluíram tanto, desde aquelas quadrilhas simplórias que todos nós participávamos quando éramos crianças, né? Para se tornar uma expressão sofisticada da cultura popular, em vários grandes eventos e concursos pelo Brasil, elas causam espanto pela produção, pelo luxo, coreografias e trato dos enredos. Viva São João! Viva! Viva São Pedro! Viva! Simba! Música Olha só que eu já estou aqui, já estou com a espiga de milho, já estou com os amendoins, por quê? Porque a culinária junina é outro ponto fortíssimo da tradição, com destaque, é claro, para esses que eu acabei de mostrar. O milho cozido, o amendoim, mas também não vamos esquecer das canjicas, os curaos, pés de moleque, enorme diversidade de bolos e doces que cercam os festejos juninos, que são uma festa para o estômago e para os olhos também. A fogueira está queimando, em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, arrasta o pé desse salão. Rapaz, eu estava dando uma olhada aqui, essa é parte da minha discoteca, né? Grande porque tem a obrigação de ser, eu trabalho com isso, né? Mas o que tem de forró aqui, o que tem de música nordestina, não está no gibi. Os clássicos musicais são uma história à parte e que está na essência das festas juninas. O forró, que virou nome de ritmo, mas a verdade é o nome do evento em si, que é a dança dos casais, animados por ritmos como o baião, chote, chachado, arrasta-pé e todos os desdobramentos que a riqueza musical produziu a partir daí. Um nome, sem dúvida, reina supremo nesse Olimpo Junino. Ninguém discute, é ele, o rei do baião, Gozagão. Vocês imaginam aí alguém mais suspeito do que eu para falar de festas juninas, que eu adoro? Para começar que na minha casa, lá na Bahia, tudo começava no dia 1º de junho com as trezenas de Santo Antônio. E há de quem não participasse, e ia até o dia 2 de julho. 2 de julho? Mas não é festa junina? Por que 2 de julho? Porque embora a última festa junina seja a de São Pedro, dia 29, logo ali, como se diz na Bahia, de Juntinho, fica o 2 de julho, a data magna da Bahia, a verdadeira data de dependência do Brasil, quando as tropas portuguesas foram derrotadas e expulsas da Bahia em 1823. Só depois disso, então, é que se decreta, na minha terra, o fim das festas juninas. Foi com muito prazer que eu passei aqui para falar sobre isso, viu, comadre Cone Rocha? A diversidade musical do programa de hoje, que já fez sua primeira escala aí no nosso amado forró junino, vai agora navegar nas águas da canção italiana, na voz de um talento brasileiro que confirmou sua presença no Focus Brasil em Veneza. Nada mais natural. Conheça Giulia Lutti. Quem acompanha os eventos Focus Brasil já sabe do Projeto Vitrine, que está apresentando à nossa audiência global talentosos artistas brasileiros que não são conhecidos da grande mídia. E quem já confirmou presença para o evento de Veneza no final desse mês de junho foi a paulistana Giulia Lutti. Filha de músicos, ela praticamente já nasceu cantora. E entre suas paixões está a canção italiana. Apreciei aqui agora um pouco da linda voz de Giulia num clássico de Laura Pausini, La Solitude. De certo o teu parere não l'ha chiesto mai. Ha detto um dia tu mi capirai. Chissá se tu mi penserai. Se con gli amici parlerai. Per non soffrire più per me. Ma non é fácil, lo sai. A scuola non ne posso più. E i pomeriggi senza te. Studiare inutile tutte le idee si affollano su te. Non é impossibile dividere la vita di noi due. Ti prego aspettami, amore mio. Ma inutile ti non so la solitudine fra noi. Questo silencio dentro me è un inquietudine di vivere. La vita senza te la solitudine. La, 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 la. Hum, essas canções italianas e na voz da Giulia, incrível, né? Bom, e a Giulia está de malas prontas pra se mudar para Bolonha, na Itália. Onde temos certeza esse viés do seu canto vai se aprimorar ainda mais. Nós todos teremos uma live inteira com a Giulia no projeto Vitrini do Focus Brasil Veneza. Fique ligado aqui no Focus Brasil Digital. Mas agora vamos de artes visuais, ou seria melhor dizer marcenaria artística, ou arquitetura de sonhos. Tudo isso cabe na obra do mineiro Arthur Moreira, que faz sucesso, mas também devolve a sua pequena cidade natal com muito amor e carinho. A reportagem é de André Viana. O designer, escultor e ativista Arthur Moreira saiu da pequena cidade de Nova Era, no interior de Minas Gerais, para morar nos Estados Unidos e para construir um nome muito original nas artes. Depois de conquistar um espaço único com seus móveis, que são incríveis obras de arte, Arthur decidiu que era tempo de retribuir a sua terra natal e de uma forma que unisse arte e ação social. Mas antes disso, vamos falar da arte de Arthur. Foi desenhando e confeccionando os mais incríveis móveis que Arthur Moreira conquistou corações e mentes no mundo das celebridades, do esporte e do entretenimento. Suas peças, como ele mesmo diz, vão além do conceito de um design arrojado e incomum para ter um significado e uma utilidade a mais. Olá pessoal, meu nome é Arthur Moreira, eu já moro nos Estados Unidos há 25 anos. Eu tenho uma marcenaria e nessa marcenaria eu clio móveis, soluções para os espaços que tem aqui, e principalmente na cidade de Nova York, é onde que exige da gente criatividade para poder estar preenchendo os espaços. A minha inspiração vem muito do Anthony Galdir, porque eu gosto do detalhismo dele e da forma que ele usou a natureza para poder estar se inspirando. E também gosto do Salvador Dalí, porque o Salvador Dalí é uma pessoa que pensava além do tempo dele. Ele pensava além do real, que é muito importante, eu acho, quando você está criando alguma coisa. E por fim, a minha inspiração também, ela vem do nosso arquiteto maior, Oscar Niemeyer, que usa muita forma orgânica no seu trabalho. E isso me inspirou muito em estar fazendo a parte artística do trabalho que eu tenho hoje. Com cerca de 18 mil habitantes, Nova Era é uma histórica cidade do período de extrativismo de minérios e tem mais de 300 anos de existência. Arthur Moreira, que nasceu na cidade, passava férias em Nova Era em 2014, quando decidiu iniciar um projeto de reforma, melhoramentos e embelezamentos da região onde seus pais, em 1978, construíram sua primeira casa na cidade. Como eu acredito na importância de você deixar alguma coisa, de você deixar um legado, de você deixar uma ideia, há 10 anos atrás, em uma das minhas viagens ao Brasil, eu vi a necessidade que no bairro que eu cresci precisava de alguma coisa, de uma melhora, de uma revitalização. E observando o que estava acontecendo em torno, e aqui o bairro não era mais aquele lugar onde eu cresci, eu comecei a pensar algo para ali. Já tinha viajado para vários lugares do mundo, e tinha várias ideias na cabeça. Olhei para aquele espaço ali e vi que poderia ser feito algo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Olá, eu sou a Juliana Areias, cantora brasileira e compositora, residente aqui na Austrália, em Perth, que é a capital mais isolada do mundo. Hoje é uma data muito especial para essa cidade, para esse estado. É o Western Australian Day. E nesse dia a gente celebra o Western Australian Academia. É uma premiação para as pessoas que se destacaram por excelência em vários setores da sociedade que estão nas artes, nos negócios, no esporte. Eu tive o privilégio hoje de abrir esse evento cantando como uma soloista ao lado de dois grandes artistas do estado, junto com a Orquestra, First Symphony Orchestra. Fomos três artistas. Uma cantora aborígena, a Luiz, representando, obviamente, os nativos da cidade e da Austrália toda, na verdade. E eu estive representando os imigrantes mais antigos, os que vieram da Grã-Bretanha e eu representando todos os imigrantes novos da Austrália, a voz de todos os imigrantes novos da Austrália. Amém. Muito especial, foi uma noite lindíssima estar sendo. Estamos aqui acompanhando os alunos também, a sua premiação. Enfim, assim, um pouquinho de Brasil dentro da Austrália. Um prazer imenso de estar representando. E aqui dentro desse espaço hoje estão as maiores autoridades do país inteiro. Hoje, né, dia 4 de junho de 2021, onde a gente não tem a pandemia, então a gente pode estar celebrando e aglomerando todo mundo junto aqui. Um grande beijo. Um beijo cheio de bosta. Juliana Areias, a bosta novamente. Esquentando os motores para a quinta etapa da temporada Focus Brasil 2021, com o evento de Orlando, que terá início na próxima quinta-feira, dia 10, com várias atrações excelentes. Confira a agenda. Orlando terá sua sexta edição anual do Focus Brasil, de 10 a 12 de junho, com o evento de abertura marcado para quinta-feira, às 6 da tarde, hora leste dos Estados Unidos, 19 horas do Brasil. A abertura terá a participação do embaixador João Mendes Pereira, consul-geral do Brasil em Miami, do presidente da Fundação Focus Brasil, Carlos Borges e da diretora do Focus Brasil Orlando, Maida Manis. Olá! O Focus Brasil Orlando está em sua sexta edição. O evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de junho. Como todos os anos, o Focus trata informações de grande relevância para nós imigrantes. Confira no site, focosbrasil.org, toda a nossa programação deste ano. Conto com a sua participação. Até lá! Ainda na quinta-feira, logo após a abertura, acontece o painel do Conselho de Cidadãos, sob o tema Avanços e Desafios Familiares do Retorno à Normalidade. Na sequência, a programação do primeiro dia apresenta o painel Mídia, organizado pela Associação Brasileira de Imprensa Internacional, sobre o tema O Desafio da Originalidade como Fator Diferencial da Mídia Comunitária. Na sexta-feira, dia 11, os dois painéis ocorrem pela manhã. Às 10, a Central Florida Brazilian Chamber of Commerce apresenta o painel Business, com o tema A Economia Pós-Covid. E ao meio-dia, é a vez do painel Imigração, com o tema Os Direitos do Imigrante. Chegando ao sábado, às 4 da tarde, temos o painel Saúde, dedicado à questão do autismo, com o tema No Espectro, os desafios e recompensas na educação de autistas. E fechando o Focus Orlando deste ano, teremos o projeto Vitrine, que traz uma cantora paulista que tem um trabalho muito criativo e com experiência internacional. O nome dela é Vanessa Bumagni, e ela mesma vai falar aqui da sua trajetória. Ela me disse, vem, já vai passar o trem, o amor não para em qualquer estação. A noite vai cair, o sol já vai sumir, e a vida por ser como um coração. Falar um pouco da minha trajetória, nossa, tem tanta coisa. Eu já tive bandas de forró, antes do forró se repopularizar no Brasil. Eu já assisti o show cantando o repertório da Dava de Oliveira. Depois eu fui morar na Espanha. Aí foi que eu comecei a compor mais. Eu compunha pouco quando eu morava no Brasil, na Espanha eu comecei a compor mais. Eu vi que eles tinham um apreço muito grande pelas cantautoras. E aí, nessa época, cantei bastante pela Espanha. Comecei a ir para Paris, comecei a fazer shows em Paris. Depois voltei para o Brasil, gravei o meu primeiro disco, o De Papel. Mais tarde eu gravei o Pétala por Pétala, que teve participação especial do Dominguinhos, que é uma coisa que eu tenho muito, muito carinho, uma música chamada A Linha de Fogo. E depois eu gravei o Segundo Sexo, que é um disco que tem um pouco de uma mudança na minha vida, que foi depois que eu li o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E agora eu estou gravando, estou terminando, na verdade já está terminado o meu quarto disco, que vai ser o Cinema Ilusão. E eu já lancei cinco singles desse disco. Então, eu estou só esperando um momento para lançar realmente o álbum, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito turbulento. E como eu lanço poucos álbuns, eu demoro mais ou menos uns sete anos entre um álbum e o outro, eu quero esperar um momento muito especial para lançar esse álbum. Eu também gostaria de saber de Vanessa, como ela vê a perspectiva de uma carreira internacional. Falando sobre carreira internacional, como eu morei em Barcelona e eu ia muito para Paris, então eu já tenho mais ou menos uma carreira internacional. Mas, como eu lancei meu primeiro disco, um selo, isso foi 2003, 2004, um selo da França. Quis lançar ele lá. Então, a Luz África lançou o disco na Europa e eu fui fazer show em uma casa muito importante de Paris, chamada New Morning. E mais recentemente, em 2018, eu estive em Nova York, fazendo show também no Minton's. Então, eu acho maravilhoso poder cantar para pessoas do mundo todo. Quanto mais pessoas, eu fico mais feliz, né? Que eu acho que todo artista quer ir aonde o povo está, como diz Milton Nascimento. Em um mosaico tão repleto de música, não poderia jamais deixar passar em branco o duplo aniversário celebrado ontem de dois ícones absolutos da NPB. Erasmo Carlos e Vanderleia, figuras centrais da música pop brasileira e reis, ao lado de Roberto Carlos, da Jovem Guarda. Aí vai nosso carinho para Erasmo e Vanderleia. É uma série muito fofa, que chama As Aventuras de Poliana. Então, isso abriu muito o leque de possibilidades de chegar a pessoas que antigamente não chegavam. E é isso. Espero que vocês gostem. É o projeto Vitrines do Focus Brasil, trazendo artistas de excelente qualidade, trabalho consolidado, mas que ainda não tem a merecida exposição internacional. Vamos conferir aí agora um pouco da música de Vanessa Bumagni. O que for melhor e tiver amor tem que acontecer sempre que puder. Tem que florescer e que ser solar, o que for maior e que faz crescer. Tem que esquecer pra sobrar o lugar, precisa aprender a deixar entrar. Luz pela janela, luz pela retina, luz naquela tela, luz na vida dela. Luz pela janela, luz pela retina. Onde as minhas cartazes? Luz pela janela, luz pela retina. Assim será melhor, meu bem Olha, gente, eu tô super feliz com a musicalidade do Mosaico de hoje e já vou até encomendar a nossa produção um especial no próximo domingo, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio e oficialmente dia de abertura da festança e comilança dos festejos juninos. Chega junto, porque o Mosaico semana que vem vai ser de forró. Até lá! Mosaico de hoje 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 Mosaico de hoje